Ai que bonita, olha bem pertinho aqui, olha bem Não vai se ajeitar aí não, aí não é pra nanar não, aí não é lugar de nanar, você é pão de ch... Olha ali, deitou? É da louca né, ela, aí ela sai Ai que bonita, ai eu vou fazer chuquinha nelas Ai que bonita